Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma cesta, olha, um cestinho igual a esse. É muito fácil, muito rápido, muito econômico, você vai gostar de fazer. É um organizador que você pode utilizar para várias funções. Eu utilizo para colocar em cima da minha cômoda no quarto. Então, eu tenho um que eu coloco óculos, eu tenho outro que eu coloco perfume, eu tenho outro que eu coloco batom e tenho outro que é para guardar os acessórios de cabelo. Meu nome é Lia Mercês e vou fazer com vocês o passo a passo desta peça muito útil, mesmo muito útil. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, pessoal, ativa o sininho, que é para você ser avisado de todos os vídeos que foram postados neste canal. É de graça você não pagar nada, ajuda o canal a crescer e eu agradeço de coração. Olha, pessoal, eu tenho um cestinho maior desse, que eu uso para colocar pão na mesa. Muito bom, mesmo muito bonito. Eu vou explicar para vocês uma situação que eu passei, que também pode ter ocorrido com vocês. Eu comprei vários novelos de fios, mesmo muito, eu comprei vários fios. E no meio dos vários fios que eu comprei, veio este. Este fio é bonito, porém ordinário, como a gente costuma dizer. Olha, eu gostei muito da cor, mas como foi uma compra de muitos fios, eu não prestei atenção no detalhe. Olha, ele tem diferença de cor, tá vendo? E de um lado ele tem a cor salmão, que eu gosto muito, mas do outro lado ele é esbranquiçado. Olha, eu tentei fazer várias coisas com ele e nada ficou bonito, nada, nem nada. Não consegui trabalhar com ele para nada. Bom, aí eu resolvi fazer este cestinho. Olha, gente, como ficou perfeitinho. Mas ele também só serve para isso, viu? Porque eu tentei fazer bolsa e eu não consegui. Ficou muito feio. Eu tentei fazer outras coisas, não gostei. Mas para cestinho, a gente aproveita. Eu não sei se alguma vez já aconteceu com vocês, mas comigo, olha, ele é assim. Só que quando você vê o fio, ele está todo bonitinho, igual a esse. Aí você pensa que é tudo igual? Não é. Ele tem diferença na cor, tá vendo? Então, eu aproveito agora para fazer este cestinho. Então, eu vou fazer com vocês. Bom, e para isso eu vou utilizar o meu novelo, uma agulha de crochê número 6 e uma tesoura. Nós vamos começar fazendo o anelzinho mágico. Então, eu faço assim. Olha, pego o fio, faço uma voltinha em dois dedos, puxo e prendo com uma correntinha. Só que esta minha correntinha, ela é bem folgadinha. E vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Essa primeira carreirinha, os pontos ficam folgadinhos, tá? Porque como vai ficar muito fechado, é para a gente poder visualizar melhor. Então, agora, para fechar, eu puxo o fiozinho, tiro a minha agulha, venho no primeiro pontinho. Então, eu não vou trabalhar na primeira correntinha. Eu venho no próximo pontinho, introduzo a minha agulha de trás para frente e venho buscar este fiozinho. Pronto, levei o fiozinho. Agora, vamos fechar o anel mágico. Então, eu venho com a minha pontinha de fio e puxo. Ficou assim, bem fechadinho. Tá vendo? Porque essa primeira carreira precisa ser bem folgadinha, é para você poder visualizar o nosso trabalho. E agora, nós vamos trabalhar o ponto centrado. O ponto centrado, pessoal, é assim. O certo seria trabalhar pegando essas duas alcinhas, não é? Não, nós não vamos fazer isso. Cada pontinho tem tipo um Vzinho. Então, é dentro deste Vzinho que nós vamos trabalhar. Assim. Bem no pezinho, olha. Mais embaixo. É assim que nós vamos trabalhar. Agora, o nosso pontinho está à espera, não é? Então, eu introduzo a minha agulha bem no meio do pontinho. Coloco a alça que ficou à espera, ajusto o meu ponto, faço uma laçada e puxo o pontinho. Pronto. Então, aqui eu tenho o primeiro pontinho. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, agora eu tenho dois. Venho no próximo ponto, olha, bem no meiozinho. Não vou pegar as duas alcinhas. Venho no meio do ponto e faço dois pontos baixos. Um e dois. Mais uma vez. Venho no próximo ponto e faço dois pontos baixos. Já tenho seis pontinhos feitos. Venho no próximo ponto e faço mais dois pontos baixos. Tenho oito pontinhos. Venho no próximo ponto, mas é no meio, olha, bem no meiozinho. Faço mais dois pontinhos. Pronto. E agora venho no meio do último. Bem no meiozinho. Introduzo a minha agulha e faço dois pontinhos. Tenho doze pontos na agulha. Olha, vou fechar mais um pouquinho o meu anel mágico. Fica tipo uma estrelinha no meio, tá vendo? Ficam seis pontinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Vou fechar da mesma forma. Não trabalho na primeira correntinha que nós fizemos. Ela conta como um ponto. Nós não trabalhamos agora. Mas nós vamos trabalhar nela. Então, eu não faço na primeira correntinha. Venho no segundo, que é o segundo pontinho. Introduzo a minha agulha. E venho buscar o fio. Levo pra trás. O meu fio vai ficar à espera. E agora sim, nós vamos trabalhar naquela correntinha que nós não fechamos. Então, eu introduzo a minha agulha bem no meio. Coloco o pontinho que ficou à espera. Ajusto o meu ponto. Faço uma laçada. E trago o pontinho pra frente. Pronto. Agora faço uma correntinha. Essa primeira correntinha é sempre bem folgadinha, tá? Que é pro ponto subir. Eu fiz um ponto baixo no meio. E no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Então, eu tenho dois pontos baixos no mesmo lugar. Agora eu venho no próximo pontinho, bem no meio. E faço um ponto baixo. Pronto. Aqui vai ser um sozinho. Venho no próximo ponto, bem no meio. E faço dois pontos baixos. Um. E dois. No próximo ponto, vou fazer um sozinho. Sempre pegando pelo meio. Pronto. Agora, no próximo ponto, vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu faço um. E dois. E vou fazer um ponto baixo no próximo pontinho. Pronto. Você consegue visualizar como nós trabalhamos sempre no meio? Se você for trabalhar só nessas alcinhas, o seu trabalho não vai ficar durinho. Então, tem que trabalhar no meio. Bom, aqui eu tenho um ponto sozinho. Então, eu venho no próximo e faço dois pontos baixos no mesmo pontinho no meio. Agora, eu venho no próximo, bem no meiozinho. E faço um ponto sozinho. Pronto. Venho no próximo ponto, no meio e faço dois pontos baixos. No próximo ponto, no meio, vou fazer só um. No próximo ponto, vou fazer dois pontos no mesmo lugar. E no próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. Como nós começamos a fazer dois pontos baixos no mesmo ponto, então, nós temos que terminar com um ponto baixo sozinho. E agora, eu vou fechar a carreira, porque todas as carreiras são fechadas da mesma forma. Eu pulo o primeiro pontinho que eu fiz, que foi a correntinha. Venho no segundo, introduzo a minha agulha de trás pra frente. Venho buscar esta alcinha e levo pra trás. A minha alcinha fica à espera. Mas nós vamos trabalhar no meio do pontinho que nós não fechamos. Então, eu introduzo a minha agulha, coloco a alcinha que ficou à espera, ajusto o meu ponto, porque esta alcinha de trás, ela não precisa ficar grande. Faço uma laçada e trago o pontinho pra frente. Pronto. Nós já temos três carrelinhas prontas. Este meu foi feito com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas você pode fazer com quantas carreiras você quiser. Olha, fiz uma correntinha, minha correntinha tá bem larguinha. E eu não vou fazer um ponto alto no mesmo ponto. Porque o segredo de ficar uma base bem redondinha, é você fazer os aumentos no pontinho que tá sozinho. Então, aqui eu fiz dois pontos juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. Então, eu vou fazer o meu aumento onde o ponto tá sozinho. Então, eu fiz um pontinho no primeiro, venho no segundo, bem no meio, faço o segundo pontinho. E agora, no ponto que tá sozinho, é que eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui eu faço um aumento. Fiz dois pontos sozinhos e um aumento. Venho no meio do próximo ponto. Faço um ponto sozinho. No meio do próximo ponto, outro ponto sozinho. Venho no próximo ponto, bem no meiozinho, é o ponto baixo que está sozinho. E faço dois pontos baixos nele. Depois, eu vou fazer dois pontos baixos sozinhos. Então, eu fiz um e agora eu fiz outro. Pronto, sozinhos. E agora, no ponto alto sozinho, bem no meiozinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Um e dois. No próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. E no próximo, o aumento. Então, eu faço um e dois. Pronto, tenho dois pontos no mesmo pontinho. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos sozinho. Um e dois. Como nós começamos com dois pontos baixos sozinho, nós vamos terminar com dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu já fiz um e dois. Pronto. Olha como fica bonito. Agora, nós vamos fechar. Então, eu tiro a minha agulha. Venho, não na primeira correntinha. Venho no próximo pontinho. Introduzo a minha agulha de trás pra frente. Venho buscar esta alcinha que ficou à espera. Levo pra trás. Ajusto o meu ponto. Agora, eu venho naquele pontinho que nós não fechamos. Introduzo a minha agulha. Ajusto o meu pontinho. Faço uma laçada e puxo. Pronto. E agora, vou fazer um ponto baixo. É uma correntinha que corresponde a um ponto baixo. Vou fazer mais uma carreira. Agora, eu vou trabalhar no ponto que tá sozinho. Este pontinho, ele tá sozinho. Então, eu faço um ponto baixo sozinho. E no próximo, eu faço um aumento. Então, eu faço um, dois pontos baixos no mesmo lugar. Venho no próximo ponto. Como na carreira anterior, eu trabalhei com dois pontos baixos sozinho. Então, agora, eu vou fazer três. Então, eu vou fazer um. Um, dois, e três pontos baixos sozinhos. Venho no próximo ponto e faço o aumento. Então, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Pronto. E novamente, vou fazer três pontos baixos sozinhos. Um, dois, e três. Pronto. Três pontos baixos sozinhos. Agora, eu faço um aumento. Então, eu acho que vocês já entenderam, né? Vai fazer um aumento, três pontos baixos sozinhos e um aumento. Sempre repetindo. Eu vou fazer toda essa carreirinha e já volto. Pronto. Cheguei no final. Olha. Aqui, nós vamos terminar com dois pontos altos sozinhos. Porque são três, mas nós começamos com um sozinho, não foi? Então, nós terminamos com dois pontos altos sozinhos. Agora, eu pulo a primeira correntinha que eu fiz, venho no próximo pontinho, introduzo minha agulha e venho buscar o ponto. Pronto. Vou fazer mais duas carreirinhas, tá, pessoal? É só pra vocês saberem como fazer e que tamanho você quiser. Olha, coloquei a pontinha que ficou à espera na agulha, ajustei o meu ponto. É muito importante ajustar, porque este pontinho que você ajusta, ele tem que ser do tamanho dos outros, tá? Então, eu ajustei o meu ponto, fiz uma laçada e trago a alcinha pra frente. E aqui, eu faço uma correntinha. Pronto. Fiz um ponto baixo. Como na carreira anterior, nós trabalhamos três pontos baixos sozinhos, na próxima, nós vamos trabalhar quatro. Então, eu vou fazer quatro pontos baixos sozinhos. O critério de distribuição do aumento é que você tem que aumentar no ponto baixo que está sozinho. Se você aumentar, por exemplo, aqui onde eu tenho um aumento, se eu aumentar aqui, o meu trabalho vai começar a criar um bico. Então, eu não aumento aqui, eu vou trabalhar de forma que fique distribuído no ponto baixo. Como eu tenho três pontos baixos, eu vou fazer o aumento no segundo pontinho. Então, eu vou fazer quatro pontos baixos sozinho. Tenho um, dois, três. Aqui tem um nó, pessoal. Eu vou deixar este nó, porque eu vou esconder quando eu trabalhar a próxima carreirinha. Então, um, dois, três, quatro. E agora, eu faço um aumento no ponto baixo que está sozinho. Um, dois. Venho no próximo e vou fazer quatro pontos baixos sozinho. Um, dois, três e quatro. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, esta sequência vai ser igual ao anterior com a diferença que são quatro pontos baixos e um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer toda a minha carreirinha e já volto com vocês. Terminei mais uma carreirinha. E agora, nós vamos fechar da mesma forma. Pulo o primeiro pontinho, venho no segundo, introduzo a minha agulha de trás pra frente. Venho buscar este fio, levo pra trás, deixo à espera. Introduzo a minha agulha no primeiro pontinho, aquele que nós não fizemos. Pego a alcinha de trás, ajusto o ponto, faço uma laçada e trago o pontinho pra frente. E agora, eu vou fazer uma correntinha. Pronto. Vou fazer mais uma carreira. Então, aqui como nós temos um, dois, três, quatro pontos baixos sozinhos. Agora, eu vou fazer cinco. Então, eu faço um aumento no primeiro pontinho que eu estou. Faço mais um ponto. Aqui já tem um aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Um, dois, três. Tá vendo? Aquele nozinho que estava aqui, eu já escondi. Então, eu tenho três pontos baixos, venho no próximo, faço quatro. E no próximo, cinco. Agora, eu faço um aumento, que é o ponto baixo que está sozinho. Então, eu faço dois pontos baixos no mesmo lugar. Pronto. E vou fazer mais cinco pontos baixos sozinho. Um, dois, três, quatro e cinco. E agora, eu faço o aumento. Um e dois. Dois pontos baixos no mesmo lugar. E assim vai ser por toda a carreira. Então, eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Pronto. Terminei mais uma carreirinha. E agora, nós vamos fechar da mesma forma. Olha, aqui nós terminamos com cinco pontos baixos sozinhos. Porque nós começamos com aumento, lembra? Aqui, eu tirei a agulha. Introduzo a minha agulha, não no primeiro, no segundo pontinho. Levo o fio pra trás. E aqui, já está um tamanho razoável. Você pode fazer quantas carreiras você quiser. Maior, menor. Olha, eu tenho um joguinho aqui. Que eu tenho de todos os tamanhos, tá vendo? Não é muito alto. Este daqui é bem alto. E este não. Este eu fiz os três do mesmo altura. Só que em tamanhos diferentes. Tá vendo? Gente, você não tem noção como isso tem utilidade. Então, eu tenho três tamanhos diferentes. Olha. Agora, tá o tamanho que nós queremos. Agora sim, eu vou trabalhar nas duas alcinhas. Coloco duas alcinhas. Ajusto o meu ponto e puxo este fio pra frente. Tá vendo? Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada pontinho, pegando as duas alças. Aqui não precisa ser mais no meio. Pode ser nas duas alcinhas. Fica assim, olha. Porque são nesses pontos baixíssimos que nós vamos levantar o corpo do nosso cesto. Então, eu vou contornar toda a minha base e já volto com vocês. Pronto, contornei toda a nossa base. Olha como fica. Ele fica duplo, sabe? Fica bem grossinho, fica bem bonito. Agora, eu fiz o último ponto. E aqui, eu vou cortar o meu fio. Cortei o fio, tiro da agulha, venho no primeiro pontinho que nós fizemos, introduzo a minha agulha de ladinho e venho buscar este fio. Levo o fio pra trás e depois eu venho no meio do pontinho que eu terminei de fazer, com a agulha de baixo pra cima, bem no meinho e puxo. Pronto, olha. Fica um acabamento perfeito. E aqui, nós vamos esconder esses dois fios. Pra esconder este fio, eu trago ele pra baixo. Vou passar por qualquer pontinho. Faço um nó. Tá vendo? E agora, eu vou esconder, ou seja, vou passar pelo meio de vários outros fiozinhos pra que ele desapareça. E a mesma coisa, nós vamos fazer com o do meio. Eu faço um nozinho. Passo a agulha por um pontinho qualquer. Faço um nozinho. E vou esconder o fio. Vamos passar este fio pelo meio de vários pontinhos pra que ele desapareça. Pronto, tá bom. E aqui, eu corto. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta. Nossa basezinha tá pronta. Agora, eu vou vir em qualquer lugar, porque aqui você não percebe emenda. Então, eu vou começar em qualquer lugar. Neste pontos baixíssimos, eu vou introduzir a minha agulha e vou trazer o fio. Trago o fio e fecho com um ponto baixo. Pronto. Agora, eu venho no próximo e aqui eu já vou esconder esta ponta de fio. Então, eu introduzo a minha agulha, venho buscar o pontinho e faço um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Vou buscar o fio e faço um ponto baixo. Novamente, venho no próximo pontinho e faço um ponto baixo. Sempre pegando as duas alcinhas, olha, do ponto baixíssimo. Esta ponta de fio já fica pelo meio. Então, depois ela vai desaparecer. Vou fazer sempre um ponto baixo no meio de cada pontinho. Pronto, a pontinha do fio já desapareceu. E agora, eu vou continuar. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho até o final. Quando chegar lá no final, eu volto. Contornei toda a nossa base. Ele parece que fecha, mas não se preocupe, porque ele não vai fechar, tá? Porque é a primeira carreirinha. Então, eu trabalhei o último ponto. E aqui, nós vamos fechar da mesma forma. Eu não vou fazer no primeiro pontinho, que é a primeira correntinha. Venho no segundo pontinho, introduzo a minha agulha e venho buscar a alça. Levo a alça pra trás. E agora sim, eu venho no primeiro pontinho e pego o ponto de trás. Aqui, vamos voltar a trabalhar o ponto centrado. Faço uma laçadinha, puxo. Olha, e já fiz o próximo ponto. Venho no meiozinho. Aí, eu faço outro ponto baixo. Novamente, bem no meio, faço outro ponto baixo. E agora, você já sabe como é. Então, eu vou terminar esta carreira, sempre trabalhando no meiozinho. Venho no próximo ponto. Bem no meio, onde tem o Vzinho. Vê que fica tipo um Vzinho? É sempre no meio do Vzinho que nós trabalhamos. Então, aqui eu venho no próximo e vou contornar a carreira toda. Então, eu vou fazer o meu e já volto. Cheguei no final de mais uma carreirinha. Olha, fiz o último pontinho e agora nós vamos fechar. Então, eu pulo a primeira correntinha, venho no segundo pontinho, levo a alça pra trás. introduzo a minha agulha bem no meio do pontinho, coloco a laçadinha na agulha e puxo. Pronto. Já tenho mais um. Olha, gente, fazendo o acabamento desta forma, olha, não aparece onde você fecha. Fica tudo igualzinho. Daqui pra frente, você vai fazer sempre igual. Você vai fazer a altura que você quiser, tá? Então, eu vou fazer mais algumas carreirinhas e volto aqui com vocês. Pronto, meus amores. Já fiz todo o corpo do nosso cestinha. Olha, fiz dez carreirinhas. Dez carreirinhas porque eu queria bem alto. Você pode fazer a altura que você quiser. Olha, aqui eu quero mostrar pra vocês. Lembra que eu mostrei o fio que eu disse que é bonitinho, porém ordinário? Eu tentei fazer outros trabalhos com este fio e nada deu certo. Porque tudo aparecia essa parte branca aqui, que é horrorosa. A única coisa que deu certo foi nesta cesta, neste pontinho. Então, se você tem um fio igual o meu, bonito, mas ordinário, aproveita e faz essa cestinha porque dá certo. Então, aqui eu cheguei no final, eu vou fechar. Então, nós vamos fazer o fechamento igual aos outros. Pronto. Levei o ponto pra trás. Agora sim, eu vou trabalhar nas duas alças. Não precisa ser centrado. Olha, o ponto tá grandinho. Eu vou ajustar um pouco menos. Introduzo a minha agulha. Um pontinho atrás. Vou ajustar mais um pouco. E puxo. Puxei. Venho nas duas alcinhas, faço um ponto baixíssimo. Novamente. Na próxima, um ponto baixíssimo. Isso é pra fazer a borda, que vai ficar igual como nós fizemos embaixo. Lembra? Nós vamos fazer em cima. Então, aqui é só pro trabalho ficar bem durinho. Olha como fica. Fica uma base dupla, porque senão ele fica assim, olha. E bem durinho. Novamente. Venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, olha. E faço ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou contornar toda a borda do nosso cesto. Pronto. Cheguei no final. Agora eu vou cortar o meu fio. Corto o fio e puxo. Vamos fazer o mesmo tipo de acabamento. Venho no primeiro pontinho. Passo a minha agulha pelas duas perninhas. Levo. Volto do pontinho que eu acabei de fazer e venho buscar o fio. Pronto. Olha, fica perfeitinho. E agora eu vou esconder este fio. Então, eu levo ele pra dentro. Pronto. Trouxe ele pra dentro, olha como fica. Não dá pra perceber que teve um fechamento. Vou trazer ele pra dentro. Faço um nozinho. E agora, mesma coisa. Vou passar pelo meio de vários pontinhos. Que é pra ele sumir. Olha, nosso cestinho tá pronto. E olha que maravilha que ele fica. Bem bonito. Como ele tá bonito. Nem parece que é o mesmo fio, né? Fica um trabalho perfeitinho. Um ou outro pontinho aparece. Mas no meio de tantos, nem dá pra perceber. Tá vendo? E outro detalhe. Fechando dessa forma que eu ensinei. Você não vê onde foi que começou e onde que terminou. Tá tudo perfeitinho. Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E se você gostou, deixe o seu joinha. Deixe um comentário dizendo. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, pessoal. Ajuda o canal a crescer. Eu agradeço a companhia. Um beijo no coração de todos. E até a próxima.